E o presidente Jair Bolsonaro disse que quer a Tesla aqui no Brasil e que vai fazer o possível para que essa empresa maravilhosa que fabrica carros elétricos possa trazer seus carros para o nosso Brasil. Bolsonaro disse que vai discutir durante a viagem que vai fazer para os Estados Unidos em março a possibilidade da Tesla vir para o Brasil. Vamos ver o que disse o capitão em seu Twitter. Em março estarei nos Estados Unidos em nossa extensa agenda a possibilidade da Tesla no Brasil. Então é isso pessoal, é o governo do presidente Jair Bolsonaro querendo trazer o que tem de mais novo em tecnologia para o Brasil. A Tesla é conhecida por ser uma montadora que faz carros elétricos muito, muito bons. E a ideia é que os carros possam ser feitos no Brasil para poder, claro, ficar mais popular, ficar mais acessível ao povo brasileiro. Sabemos que o carro elétrico ou carro híbrido ainda caminha muito devagar no Brasil, na verdade em gatinha. Já tem alguns carros aí como o da Toyota, como por exemplo o Prius híbrido, já vimos também o Ford Fusion híbrido, mas ainda é pouco. Porém, se isso continuar, se isso for progredindo com a Tesla vindo ao Brasil, começa aí a se ter novas possibilidades de carros híbridos e elétricos em nosso país. E todos nós sabemos que o carro elétrico é o futuro, né? Então já temos que começar a abrir o olho para o futuro. Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro que tem intenção de trazer a Tesla. Eu particularmente sou muito fã desta empresa e faço um apoio aqui neste vídeo para que sim, a Tesla venha para o Brasil. Mas essa é só a minha opinião. Gostaria que você comentasse o que você acha dessa ideia do presidente trazer a Tesla para o Brasil. Deixe seus comentários aí que eu quero saber, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Economia Política e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí e até o próximo vídeo.